Salve, salve galera, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Hoje eu tô de feliz bad, mano. Tô aqui na bad, galera, porque é o seguinte, na verdade nem tô, tô de boa. É o seguinte, galera, vocês viram que no último episódio a gente pagou nossos impostos certinho e abriu a loja, né, reabriu a nossa loja. Na verdade, a gente só tirou o LAC lá pra deixar ela funcionando, mas eu quero realmente fazer uma reabertura das lojas, tá ligado? Das duas. O gerente do parque cobrou o nosso brinquedo, galera, e chegou o dia, vamos fazer, vamos fazer esse brinquedinho lá. Mas antes, galera, olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó, olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó. Ha, 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 galera, eu dei sorte, certo, nas últimas vezes que eu fui tentar farmar e farmei não um, eu farmei três tridentes, galera. Tinha um que tava encomendado pra Nogal, que vocês devem ter visto aí no vídeo aí, e tem mais dois ainda na minha mão que eu vou ver se eu consigo vender. Mesmo farmando pouco, tá indo bem, cara, tá indo bem, certo? E vamos atrás das coisas que a gente precisa pra fazer o nosso brinquedo, tá ligado? Aqui, ó, belezinha, deixou aqui, trinta e dois, a gente vai usar, porque o nosso brinquedo, ele vai ser meio jogos mortais, tá ligado? É, vamos deixar escondido, o cara vai pensar que vai cair na água, ele vai cair numa style lactate e espetar a bunda dele. Certo? Deixa eu colocar aqui. E aqui estamos, galera, no Top Park. Ele tá passando por reformas, a gente quer inaugurar ele semana que vem. Então, o bicho tá pegando, galera. Quem não construiu os brinquedos ainda, tá moscando, certo? Eu já tô, já vou construir o meu. E o que que eu quero fazer, mano? Deixa eu ver onde que tá, onde que tá o meu lugar aqui? Deixa eu ver onde que colocaram o meu espaço. Essa aqui é a área do Danrique. Aqui, ó, a área do House, essa aqui, ó. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma farmzinha de bola de neve, pra gente ter bola de neve infinita. Aqui pra trás, aqui, eu sei que tem um bioma de bola de neve. Cadê? Deixa eu ver. Um bioma de bola de neve? Não, um bioma de neve, na verdade, né? Aqui, ó. Aqui tem um bioma de neve. Vamos pegar uma quantidade de bloco de neve aqui? Pegar aqui com a pá. Belezinha. E aqui a gente faz o bloco de neve. Dois bloquinhos de neve já tá sussa. A gente já consegue já fazer o nosso boneco de neve, né? Aqui tem até umas coisas aqui, ó. Já era. Vamos pegar isso aqui também, pra gente levar lá, mano. Aqui tem um hopperzinho, aqui tem barra de ferro. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma tesourinha, galera. Eu sei que eu já fiz uns 500 vezes essa tesoura, mas é o jeito. Vamos colocar aqui a nossa abróbora. E vamos fazer a Jack O'Lanter. Cadê? Corta aqui agora. Mas eu acho que não precisa de fazer isso. Eu acho que só a Carve de Pump que já é o suficiente pra gente fazer o que a gente quer. E aí, onde a gente vai fazer isso aqui? Aqui embaixo. Fazer um lugarzinho aqui pra gente farmar essa bola de neve. Beleza. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre. Deixa eu iluminar aqui, assim, com essa lâmpada. Eu acho que a gente pode cavar um pouquinho mais pro lado, porque tá bem apertado isso aqui. Eu vou colocar a baú assim. Não precisar mais mexer nisso. Deixar pra sempre assim. Aqui um hopperzinho. Beleza. Ah, minecart com hopper. A gente fecha aqui pra ele não andar. GG. Um slab. Porque é aqui que a gente vai ficar batendo no panga, né? Vidrozinho aqui. E aqui. Três vidros. Vai ficar bom. E agora pronto. É só spawnar o nosso queridão aqui dentro aqui. GG. Deixa eu colocar esse aqui aqui do lado. Né? A gente não vai conseguir pular aqui. Eu vou ter que jogar aqui e ser bem rápido antes que ele voe. Antes que ele voe, Bruno. Antes que ele ande, né? Vamos tacar aqui, ó. Pronto. Aqui o que acontece? Nosso boneco de neve vai ficar gerando neve aqui infinitamente. E a gente vai ficar coletando neve infinitamente. Oh, fuck. Vou trocar. Eu vou trocar. Eu vou trocar esses vidros por pedra. Aqui. Aí não corre risco de quebrar, né? Pronto. Tá firmeza. Temos aqui nossa farmzinha. Deixa eu fechar aqui também. Pronto. Agora é só a gente ficar aqui. Com a pá, a gente não consegue quebrar. Então a gente pode ficar aqui, ó. Vira e mexe vai ficar trincando ali, ó. Não, nem tá trincando mais. É porque eu tava mirando no bloco. Mas qualquer coisa, a gente para de clicar aqui e já era. E aqui está toda a nossa bola de neve. Primeira parte do nosso brinquedo tá concluída, galera. Agora a bola lá pro parque construir ele de fato, né, mano? Estamos chegando, galera. Deixa eu passar aqui antes pra ver se sobrou um pouco de terracota vermelho, mano. Que eu tinha posto aqui. Tá. Qualquer coisa a gente vem pegar aqui e a gente colocou... Não, vou pegar já. Vou fazer terracota vermelho já. Acho que 64 tá bom. Já tô com tudo aqui que a gente precisa. É bem pequenininho mesmo, porque aqui vai ficar só as coisas que a galera vai retirar. Os brindes que a galera vai retirar, né, mano? Certo? É só um balcãozinho, galera. Coisa bem simples. Faz um telhadinho aqui, uma casinha de nada. Aí, galera. Mais ou menos assim, ó. Vou fazer o seguinte, galera. Vamos subir aqui. Deixar dois de distância. Um, dois. Deixar dois de distância. Deixar três de distância. Três de distância. Você sobe com o branquinho. Aí, aqui vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Fica a trapdoor. E GG. Esse aqui é o primeiro. Aqui vai ser um pouquinho maior. Dez. Perfeito. Vai ficar bem alto, hein? Nossa senhora. Esse aqui ficou muito alto. Não vai ser tão alto. Eu não quero que seja tão alto, porque senão a galera vai ficar com dificuldade pra acertar, mano. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que aqui é um bom lugar, ó. Mais ou menos aqui. Sobe dois. Mais. Aqui a gente vai alternar. Tudo com essa temática de alvo. E vamos colocar os trilhos aqui com os dispensers, mano. Na verdade, só precisava de um. Mas, agora vamos colocar os rails. Vamos colocar agora os trilhos. Aqui tem que sair um trilho vermelho. E aqui também. Um trilho elétrico, na verdade, né? Aqui eu acho que eu vou colocar um trilho elétrico também. Só que eu acho que eu não tenho. Eu vou ter que trazer um pro meio, porque eu quero que fique bem rápido isso aqui. Pra pessoa não conseguir acertar. Agora vamos fazer um teste simples. Deixar um aqui dentro e o outro aqui, ó. Tá vendo como tá devagar, ó? Tem que colocar um bloco, um ali dentro. Vocês viram que é realmente necessário. Clicou, dropou, entra dentro e GG. Depois que acabar, eu coloco de volta. Vou encher esse aqui de carrinho. Ali o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar um vidro na frente. Eu quero que a pessoa caia. Eu quero que ela caia exatamente aqui, ó. Não quero que ela vá muito pra frente, não. Nem muito pro lado. Vamos fazer uma espécie de cabine, tá ligado? Que a pessoa vai... O que ela vai fazer pra subir, né? Ela sobe e cai aqui dentro. Exatamente isso, véi. Exatamente isso. Ahá! Ela entra ali e cai aqui, mano. É isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo que eu quero. E ela só sai daí... E como que ela vai sair daí, Raul? Ela só sai tomando dano, véi. Ela só sai tomando dano. Não tem como sair sem ser tomando dano. Eu não tô nem aí, mano. E aí, o toque final. Lembra que eu pedi aqui um meio pack de pointed dripstone pro nosso querido LG? Então, aqui é o seguinte. Deixa eu fechar tudo aqui. Que a gente vai colocar água, mas disfarçado. Pra disfarçar os negócios de pontiagudo, tá ligado? Mas eu vou colocar meio espalhado, assim. A ideia é pôr três. Vai ficar só a pontinha dele pra fora. Eu acho que o LG tem mais. Eu vou pedir pra ele mais. Já sei o que eu faço. Eu vou colocar exatamente onde cai. Aqui, ó. Exatamente onde é que ela cai. Porque tem a... A negocinho lá. Então, acho que não tem como escapar. Tem a caban... A... A negocinha ali, né? Como chama? Tipo... Uma cabininha. Aí, ó. GG, mano. GG. Mas o toque final agora é a gente encher tudo isso daí com barro de água. Aí, galera. Olha como é que ficou. Agora a gente vai tentar encobrir isso aqui, mano. O lance é deixar escondido. A galera vai ver só a bituquinha. Porque, ó. Ele é mais baixo, tá vendo? Do que o limite da água. Então, se eu encher de água até aqui, a pessoa vai cair na água e vai perder todo o dano. Não vai tomar dano nenhum. Vai ter que ser assim. Infelizmente, vai ter que aparecer. E pronto, galera. Está pronta a nossa brincadeira. Quer dizer, faltam os detalhes. Por exemplo, o nome, né? A gente levar essas coisas embora também, né? Pode levar embora isso aqui tudo aqui. Agora eu vou buscar os banners escritos. Ó, aqui eu coloquei o alvo gigante. Talvez lá em cima eu coloque o nome. Ou talvez eu coloque o nome aqui, ó. Na lateral. Estou pensando em colocar o nome na lateral. Do nome do brinquedo que eu falo, né? Colocar o nome do brinquedo aqui na lateral. Nas duas laterais. E finalizar aí testando esse brinquedo aí, né? Vamos ver se a gente acha duas pessoas para testar isso aí. Bom, vamos aqui, ó. A gente tem uma tesselagens. Ah, que maquininha aqui doidas. Vamos fazer aqui os banners, galera. Eu vou fazer as letras e vocês vão ter que adivinhar. Vocês vão adivinhando o nome. Vamos lá, galera. A primeira letra que a gente vai fazer é o K, mano. Para fazer o banner preto. Do jeito que eu quero fazer as letras é banner preto, mano. Mas você pode fazer da cor que você quiser, tá ligado? Vamos colocar o banner ali. Primeiro a gente vai fazer o X. Agora a gente vai fazer essa faixa aqui, ó. E agora a gente vai colocar aquele contorno ao redor. Esse aqui, ó. E aqui está a letra K. É a primeira letra. É a primeira letra, velho. Vamos ver se vocês vão adivinhar as outras, mano. Vão adivinhar o nome aí. Vamos lá, galera. A segunda letra que a gente vai fazer é o B, galera. Parece tanto um B, mas... Tá o K, tá o B. Vamos ver qual que vai ser a próxima letra, hein. Próxima letra, galera, que a gente vai fazer é o U. Eu ia fazer com dois O, mas eu prefiro fazer com o U mesmo e dar uma economizada, mano. Temos aqui o K, o B e o U. E a última letra para fechar o nome que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui. É o M, galera. Kabum! Kabum! Vamos lá agora colocar esses banners lá e achar alguém para testar este brinquedo. Aí, galera. Eu decidi. Eu vou escrever Kabum com dois... Com dois O. Com dois O. Ah, moleque. Agora sim. Fiz até um O errado aqui. Mas tá bom, ó. Kabum! Fica muito mais da hora, hein, mano. Ah, ficou legal. Agora eu vou fazer, mas procurar alguém para testar. E aí, fechou, galera. Certo? E aí, gente, tudo bom? Opa! E aí, velho? Aí, ó, o patrão aí, ó. Aí, eu fiquei sabendo, Raul, que tu fez seu novo brinquedo. Já tá funcionando, tá bom? É, como prometido aí, ó. Tá aqui a minha parte do trato. Comprei aqui, ó, o meu brinquedo novo. Queria ver se você dá uma olhada, dá uma testada, ver o que diz o que achou. Vamos jogar uma vez, então. Eu pago para todo mundo jogar essa vez? Eita! Boa! Eita! O nome do brinquedo é Kabum! Essa é a fantasia do Toco Park. Ó, aqui é o seguinte, cada alvo, no caso, né, aqui como tá liberado ainda só um teste, beleza, mas cada alvo tem uma quantidade ilimitada de bolinha. São chances, tá ligado? E se a pessoa conseguir acertar, ela ganha um brindezinho aí. Ih, já gostei, tem redstone aqui, velho. Mas quanto que custa para brincar? Pega aí, pega aí, pega um packzinho de 16 cada um. Eu peguei 16, quem que vai lá no alvo? Quem que vai lá? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, mas eu vou no pequenininho, eu vou no pequenininho. Eu vou no maior, eu vou no maior. Vai no do meio, né, velho. Vai no do meio, né, velho. Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí você pega aqui, ó. Pega o carrinho aqui, que tem um carrinho aqui dentro aqui. Tá. Aí você sobe nele. Meu Deus, calma. Vai errar todas. De nada. Vai errar todas. Vai errar todas. Oh, oh, oh. A boca caiu aqui. Vai errar tudo. Vai errar, não vai acertar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos fazer o que isso aqui dá mais doido. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Eu tiro metade da minha vida e eu tava com a armadura. Se eu tivesse peladão, você tava doido, Raul. Eu morria, velho. Eu quero ir no, aqui. Eu quero ir no. Eu quero ver a sensação que é cair. Eu vou aqui no grandão, aqui, mano. Vai lá, vai lá. O juiz Pedro que se ataca novamente. Vai lá, vai lá. Vamos embora, vamos embora. Vai, pode começar. Quem tá aqui pra ganhar? Pode mandar. Vai lá. Epa, o Epa. Eita. Caramba, é difícil, mano. Não consegue, galera. É, não vai receber nenhum. É, transi mesmo, sou eu. Que falta a redstone. Que falta a redstone no sangue, rapaz. Eu acho que eu quero a próxima porque eu descobri um segredo desse jogo aqui, hein. Ixi, é o Chitão aí, ó. É o Chitão. Eu só tenho uma. Isolou, hein. Isolou, hein. Vai pra quem duvidou aí, ó. O mundão girou. Esse aqui é descobrindo o esquema. É, cadê esse esquema? Aí, ó. Melhor que eu, ó. Cadê o esqueminha que você falou? Ai, ó. Outra, ó. Aí, ó. Vai, querido, meu irmão. Mas eu sobrou uma. E aí, meu querido? Tá aprovado o brinquedo? Pode abrir, inaugurar aí pra galera brincar. Você tira a redstone e fica bom. Pra mim foi nota 10 pra vocês, pessoal. Mano, demais. Foi 13. 13 mesmo. 13 mesmo. Foi 14, velho. Foi 14 mesmo. Redstone o negócio fica parado. Não tem graça. Redstone move o mundo, rapaz. Você é doido? Vai sair fora. Boa. Obrigado, gente. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo. Obrigado, Rácio. Valeu. Uh. 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 Uh.